Fala pessoal, belezinha? Marcel Viana aqui e hoje eu vou te ensinar uma técnica para poder conseguir fazer batidas mais rápidas no ukulele. Muitos de vocês me mandam lá no meu Instagram, inclusive me segue lá, é vídeos tocando e falando que não conseguem acelerar batida ou coisas do tipo, vou ensinar para vocês alguns truques aqui para vocês começarem a fazer esse trabalho aí, tá bom? Então normalmente quando eu vejo muitos tocando ukulele no começo, tocam ukulele tocando mais ou menos dessa forma aqui, vou tocar uma batida simples aqui. Deixa aí nos comentários se você toca assim, com todo o movimento da batida saindo do cotovelo. Talvez essa não seja a melhor forma de você tocar, porque enquanto eu estou aqui, está tranquilo, mas se eu precisar acelerar, não dá, porque eu tenho que movimentar muito mais músculos para poder fazer esse movimento. Então a primeira ideia que a gente pode pensar é trazer esse movimento para o pulso, onde eu tenho muito menos músculos para poder mexer e muito menos peso. Então a gente pode pensar nesse movimento aqui que já vai facilitar um pouco. Só que ainda vou além. Se a gente pega esse movimento e além de fazer isso daqui, a gente faz a torção do pulso, a gente consegue mais velocidade. Então, esse daqui seria o movimento ideal, porque além de você ter esse movimento, você tem esse. E além disso, usar a movimentação dos dedos. Se você toca com um dedo só, você vai usar essa mesma técnica, com o polegar. Se você toca com a parte de fora ou a parte de dentro, essa técnica funciona bem. Então, como eu gosto de tocar? Eu gosto de usar esses dois dedos para tocar para baixo e o polegar para tocar para cima. Fazendo esse movimento aqui, girando. Além do movimento girando, eu faço a abertura aqui. Eu abro, eu abro. Está vendo? Então, além do meu pulso movimentar, eu movimento também meu dedo. Então é como se eu estivesse fazendo isso daqui. Beleza? Tá vendo? Então, essa movimentação me ajuda a conseguir mais velocidade na hora de tocar. Como que eu vou trabalhar isso? Para você também não acabar com a vida dos seus parentes aí, coloca a mão aqui, abafa o som do coleira. Tá bom? E começa a treinar assim, ó. Toca para baixo, fazendo toda essa movimentação. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Tenta observar todos esses movimentos, ó. Abra o dedo e torça o pulso. Ah, eu toco a parte de dentro. Você pode fazer também. Só que aí você vai trazer o dedo para dentro. Está vendo? Aí eu toco só com o polegar. Então, o polegar movimenta para lá e para cá. O indicador, desculpa. Mesmo movimento. Polegar, mesma coisa. Qualquer um deles dá. Então, você pode começar colocando o metrônomo e começar a simples aqui. Vai acompanhando o metrônomo. Sempre você tem que pensar, quando você vai fazer exercícios de velocidade, que a velocidade, ela vem como consequência. Você tem que treinar no conforto e a velocidade vem vindo. Tá bom? Então, sempre treine no limite da perfeição assim. Você está confortável, está fazendo as coisas certas e não está forçando. Porque aos poucos você vai aumentando. Então, com o tempo você vai aumentando o metrônomo. Você vai conseguindo fazer batidas mais rápidas. Está vendo? Só com essa movimentação e essa daqui. Se você gostou desse UQ Tips, deixa aí nos comentários. Comenta aqui, batida rápida. Para eu saber que você chegou até o fim. Ah, lembrando. Tem umas aulas UQ Tips exclusivas para o pessoal que é membro do canal. Então, botãozinho azul aqui, seja membro. Tem duas opções de seja membro lá. Eu acho que vocês vão gostar. Uma é para ajudar a manter o conteúdo do canal sempre. E a outra é para ter conteúdos exclusivos. Então, está aí. R$15,99 para ter conteúdos exclusivos e aulas mais específicas. Está aí. Tá bom? Se inscreve no canal. Deixa o like aí também. E não se esqueça de compartilhar com os amigos. Tem uns links interessantes aqui também na descrição, como indicação do curso do Vinícius Vivas, que é muito bom para quem quer melhorar aí no oculele e estudar mais profundamente. Tem também a lista no Telegram, para você não perder nada que vem para cá. Tem meu Instagram. Tem muitas outras coisas aí. Espero que vocês tenham... Eu espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado por tudo e falou! Tchau, tchau!